E eu esperava que eu pudesse fazer isso Pra quem não sabe Pra Quateu eu fiquei distante de Belém A 199 km Então eu tô aqui na BR 308 Passando pela Vila Manuel dos Santos Só lembrando que eu vou até o final Depois eu vou retornar Eu vou entrar numa rua Pra trás, pra direita Pra gente conhecer um pouco como é A Vila Manuel dos Santos Na BR a gente vê Tem alguns restaurantes Tem muito verde Então o objetivo de hoje Desse vídeo É aliviar A saudade Pra quem já morou em Manuel dos Santos E pra saber O YouTube vai recomendar Esse meu vídeo Ao vivo é assim mesmo Galera Galera E só lembrando também Vou baixar um pouco o som Porque quando eu tava vindo Gravar esse vídeo aqui Manuel dos Santos Eu passei por um acidente Que teve horrível Onde teve 3 vítimas Fatal Só que eu cheguei um pouco antes Do acidente Só filmei lá A ambulância E o policial federal Os policiais federais Organizando o trânsito E eu vou postar esse vídeo No final Então galera Vou voltar rapidinho Eu já tô aqui entrando Em uma rua Da Vila Manuel dos Santos Só pra conhecer Pra saber Onde o YouTube Vai recomendar Esse meu vídeo Se vai chegar Na Vila Manuel dos Santos Se vai chegar Até alguém Que já morou em Manuel dos Santos Ou conhece A gente acabou de passar Por uma praça Falta alguns cuidados Só lembrando que a rua Aqui não é asfaltada Como você pode perceber E de frente pra praça Também tem uma escola Bem pequena Só lembrando que É um pequeno bairro De Traquateua Tem uma construção Um pouco abandonada Bem gigante Tem uma rua pra direita Uma pra esquerda Né galera Então eu vou entrar Na rua Pra esquerda Né galera Que eu não sei o nome Galera Eu nunca entrei aqui Né Então é a primeira vez E eu vou conhecer Com vocês Será que tem açaí Pra cá galera Eu ainda não vi Uma vaca de açaí Né Às vezes eu bato Nessa tecla Porque Todo canto aqui Do Pará Tem que ter uma venda De açaí Né galera Então eu vou seguindo Na reta Né galera Só lembrando Que eu também Perguntei Como é o nome Nessa rua O pessoal Que mora aqui Não soube me informar Falou que não sabe O nome dessa rua Então se eles que moram Não sabem Imagina eu Que estou Andando a primeira vez Né nessa rua Mas o vestido Do vídeo Né galera É mostrar pra vocês Né galera Então a gente vai Devagar aqui É só casa Aqui Então só lembrando Que os contos comerciais De Vila Fátima Tá sempre na BR Né galera Eu acho que a maioria Eu acho que pra cá Quase não tem Ponto comercial Eu não vi nenhum Né galera Então vou Dar uma parada Aqui né Tá passando Um carro Lembrando que a gente Tem que ter atenção Né galera Pra evitar acidentes Né A gente tendo cuidado Né Todo cuidado Ainda é pouco Né galera Imagina se a gente Não tiver Né Então vou seguindo Aqui na reta Né É só casa Galera Só lembrando Que tem muito terreno Pra cá Se você quiser Vim Né Comprar o terreno Em Vila Fátima Né galera Então você encontra Bastante aí Galera E é só terreno Grande aí ó Pra você plantar Pega açaí Mangueira Caju Murocina Todo tipo de frutos Aí no seu quintal Então te manda aqui Te puxa Né Pra Vila Manoel dos Santos Então vou entrar À esquerda Né galera Vou aqui E essa rua aqui Vai dar acesso Lá na BR Né É uma rua Que fica abaixo Da BR Né Aí Essa rua Que a gente vai entrar Agora pra esquerda Galera É a rua da palha Né Essa rua É o seu nome Né É a famosa Rua da palha Você que mora Em Manoel dos Santos É Comenta aqui Se eu tô certo Né Então Vamos entrar Na rua Aqui da palha Galera Pra esquerda Então eu tô fazendo Aqui galera Que a gente tá chegando Ao final do vídeo Né galera Mas toma Essa rua da palha Fica um pouco abaixo Da outra rua Que passa BR Né 308 Galera Que eu mostrei no início Do vídeo Do vídeo pra vocês Né E só lembrando Galera Que eu tava vindo De De Castanhal Né E o trecho Entre Capanema E em Manoel dos Santos Aconteceu o acidente Né galera Graças a Deus Cheguei Depor Né Não gosto De presenciar Esse tipo de coisa Ainda mais com vítima Né galera É muito triste Eu não presenciei Senão ia ficar Muito mal Né Mas Comigo tá tudo bem Né galera Então bora Seguindo aqui Né Então vou finalizar O vídeo Né galera De Vila Fátima Aqui Então Tá mostrando Agora pra vocês Na sequência O vídeo Quando eu vinha De Capanema E passei Pelo Pelo local Onde aconteceu O acidente Né Então vamos Chegar no final Aqui De Manoel dos Santos Galera Então galera Aqui já se aproximando Do trecho Né Eu baixei o som Né E Pra mostrar Pra mostrar Pra vocês Vem Que aconteceu O acidente Onde teve Três vítimas Né Fatais Parece que A caçamba Estourou o pneu Pra cima Do carro Onde Estavam As vítimas Então a caçamba Atenção Tem buraco Tem buraco Tem buraco Demais Então beleza Galera Quem for comigo Até aqui Eu agradeço Demais Compartilhe esse vídeo Beleza Até o próximo vídeo Galera Se Deus nos permitir Fui 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 Obrigado.